E aqui é a Amanda Para ressuscitar Mordo Jornada do primeiro FIFA 17 Mordo O morto jornada E para mostrar que o Hunter Era para jogar como time Não, mas eu não consigo Consegue? É ruim jogar por essa câmera É realmente assustador E o Hunter ainda continua No grandissíssimo Newcastle Da segunda divisão inglesa Querendo seu estrelato Mas não vai conseguir Eu estava no modo careta com o jogador Por isso que eu estou um pouco melhor Quer dizer, eu estou um pouco pior É, pegou na orelha da bola É que ele não é canhota A gente tem essa bola de esquerda Ai, passou as mãos da bola Vamos ver Vamos ver se consegue fazer um gol Nesse modo terrível Oh, é algo terrível Olha, olha, olha Só driblar Só driblar Ele não é bom em drible Perderam uma bola Perderam uma bola Unde O cara do gol Krooooooo Krooooooo Krooo Você sabia que esse vídeo ainda não foi boa? Acho que não Ei, Hunter Vai, vai, vai Quatro jogos nos últimos três gols Nossa, é horrível mesmo Nunca vai conseguir subir na vida Será que o Jenny vai vencer na vida? Eu tenho certeza que nós estamos com um gol de cobertura Quero ser substituído para o próximo jogo já entrar do lado certo Fui, partiu Opa, falta Ele pediu que ele entrou em uma caixa d'água Ele podia ser que nem o Keno, não? Uhum É um apidão Daniel Williams é aquele ridículo Que agora é nosso amigo E aquele outro lá que é da nossa amiga Virou nosso inimigo Caramba, a gente está dividindo bola até com os próprios parceiros Tóprios Não, mas eu tenho um português d'água É que eu acabei de acordar Olha o gol Depois desse cara do Leon Kessel é feio Feio no futebol é feio também Bem feio Mano, você tem certeza que colocou a câmera para carregar ontem? Sim Ela estava vermelha Sério? Aham Nossa, só se alguém tirou Alguém tirou Uuuuh Achei que tinha sido bom Não serviu para nada É bom que o jogo acabe logo Bom Tomar na bunda, né? É triste Mas é realidade Valores de lateral Você conseguiu errar o lateral? Não, acertei Chutou Um décio A gente fala décio aqui, tá? Porque a gente gosta de irritar mesmo Um décio é um nome da hora Estamos perdendo por voos Ah, mas eu vou ver se é tipo de primeira Vamos, gente Vocês estão com pressa? Ou com tempo sobrando? O que está acontecendo? Feda-se Feda-se Acho que vamos tomar mais um rumo Talvez Bola na área Tá fazendo Gol Vai, vai, vai Acelera lá Ai, Cristo Erros de congelação Bom, eu já vou me despedindo Porque eu não sei se vai acabar Até o momento, tá? Não se esqueça Deixar o like Se inscrever no canal Valeu, falou e tchau Mas pode continuar a partida Se acabar, acabou Queremos ver logo o progresso do Hunter Mas tá difícil Olha aí, ó Olha o moleque Perdeu dois pontos Dois décios É, no 4 e meio É, no 4 e meio De pós Isso, se esforçou E perdeu Valoriza essa porra Valoriza essa zorra Vai, Hunter Eu confio Que você vai perder mais Não, eu disse Ele disse que tinha treinado Treinado Modo jogador, né? Dá pra ver É que eu não treino Nessa câmera, mano A gente joga junto No modo jogador Não, na próxima vez A gente vai pedir pra controlar o time Vou ver se eu consigo encerrar Não, isso não pode, mano Infelizmente Será? Não É uma queda, né? Ah, ele é terrível, menina Ele é você que faz um domínio no peito Um domínio básico A mana sabe fazer um domínio no peito Com suas tetas Obrigada, mana Obrigada mesmo É, vamos sair já Eu acho boa a nossa saída Nossa, ele conseguiu tentar de jogar alguém Mano, esse cara é muito gordo Ele parece que tá jogando com o preguiça Feijoada do Lucas Barros O Grêmio também descobriu o que o Lucas Barros é Uma bosta É um barril de chocos Eles acharam no começo do ano que ele fez um gol no gaúcho Que ele era craque Que o Palmeiras tinha dado um super jogador pra ele Aí foi ele que abriu a barreira no mundial Bem feito Lambe a cara do prefeito O seu pominguinho com o garfo com a mão Ai, Williams Você é um lixão mesmo O nosso início Vamos nós que ia ser substituído Que pena Exatamente Vai, agora Partiu no contra-ataque Olha só Acelera Ai, lesionou É um ridículo Isso quer... Dá nojo Seu nojento Ah, ele caiu que nem um cú-cú É um cú-cú É um cú-cú Tinha tudo pra sair... Nossa Você tá controlando o time inteiro, mano? Não, tu é... Já podem substituir-nos, por favor Playhouse, PSV, Motherfork Até hoje ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Ai, que cheiro de pastel de feira Não podia ser pior E o jogo não tem fim Nós nunca vamos fazer um gol nesse modo Gol contra Gol contra A sua tá grande A sua tá enorme Até o Daniel Willis vai ter substituído E nós não Não sei porquê, mas não Vai, Hunter Ó, ó, goleirão, goleirão Partiu, partiu Agora, é agora Vai, vai, dá uma acelerada Ou passa Esse cara é horrível Não fez uma coisa nem outra Modo Jornada maldita Eu tenho que achar uma pessoa Ó, vamos ver se ele vai passar pra mim É, eu não te ouvi Ô, lá, lá, lá Ô, lá, lá, lá Também esse patrocínio morda que a gente tem no uniforme aí só mostra como é que o nosso time é ruim, né? Ninguém me passa a porra da bola mesmo pedindo Opa! Opa! Ele passou no meio de dois Você me deixa a morte Ó, eu vou pedir bola, calma Calma, amigo Agora, é agora É agora Chuta colocada Grande chute horrorosa Horrorosa Chute horrorosa Grande visão de jogo nas sentiadas de bola Eu toquei a bola uma vez nesse jogo O técnico vai mandar a gente pra terceira divisão Eu sinto O time vai pra cima Não desistiu do empate ainda não Chega na dividida A gente que tava 2 ou 0 Graças a Deus Obrigada a Deus Obrigada, Jesus Vamos ver só o que a gente vai receber de comentários negativos aí Jogou 90 minutos só porque a gente não queria Avança, mano Não é nada demais Você só precisa do método rice Que método rice? Método arroz É o arroz, meu Criança, significa gelo, descanso, compreensão e elevação Hum, já vem a banheta de gelo Pega e leva por alguns dias e depois trabalho Você precisa ser inteligente, Alex Nada de dar tudo o tempo todo Dose o ritmo, escolha os momentos certos Ibrahimovitch Beleza, Creuza Não ganhamos nada Não ganhamos nada, nada Seguidores, dinheiro, nada É isso aí, deixe seu like e se inscreva no canal Valeu, falou e tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau